Eita bichão, outro dia tu me botou pra correr, então eu tinha que buscar lenha aqui, né? É, não adianta ficar rujindo aí não, que agora eu tenho pressão pra ti, viu? E aguenta aí bichão! Que agora o negócio vai ser sério! Toma! Eita porra! Ah, correu com o rabo arribado! Não, mas pera aí, não vai subir esse pau não, eu vou te pegar aí agora!